Na aula de hoje, vamos ver, na prática, como ir para a sarjeta, com a contribuição do nosso conhecido jogador Jô, que vai nos mostrar como se faz isso. Esses jogadores de futebol, já comentei aqui em vídeos, geralmente saindo da periferia, e ganhando um estrelato repentino, fama, dinheiro, são alvos fáceis para influencers digitais ou outras mulheres do tipo. Rapazes feios, sem dinheiro, de repente se verem cercados por outro mundo. Um mundo que é praticamente um mundo de fantasia. Quem nunca come mel quando come selambuza? Em algumas situações, eles casam com mulheres medianas no começo, mas logo sucumbem ao ataque incrível dos periguetes de Instagram. Saiba quem é Maiara Kiderole, jovem apontada como amante do atacante Jô. Vou dar uma lida aqui em duas notícias que eu juntei. Influenciadora digital afirma estar esperando um filho do jogador do Corinthians. Mas influenciadora digital do que? Postar fotos sensuais agora é ser influenciadora? É incrível como a mídia faz de tudo para criar termos mirabolantes, para amenizar o que realmente acontece na verdade. Uma grande polêmica tomou conta do mundo do futebol recentemente. A jovem Maiara Kiderole, de 25 aninhos, afirmou ser ex-amante do atacante Jô, de 35, que joga pelo Corinthians. Ela também disse que o atleta é o pai do filho que está esperando. Com a repercussão do caso, Cláudia Silva, mulher de Jô, colocou um fim no casamento. Mas quem é Maiara? Natural da Araçatuba, no interior de São Paulo, a jovem influenciadora tinha 66 mil seguidores no Instagram e 27,7 mil no TikTok antes da revelação de que Jô pode ser pai de seu filho. Atualmente ela privou seu perfil no Instagram, mas já conta com mais de 172 mil seguidores na rede social. No TikTok ela tem 28,3 mil seguidores. Na rede social das dancinhas Maiaras, Maiara chegou a dizer, a fazer uma brincadeira com o fato de ter engravidado de Jô. Ela postou um vídeo dizendo que já tinha se separado do presente de Deus, mas que posteriormente ficou sabendo que os dois haviam criado um CPF novo. Eu terminei com o presente de Deus depois de dois anos. Teve o amor da despedida. Já estava tocando a minha vida até que fizemos um CPF novo, escreveu. Eu estava me sentindo tão sozinha, tão vazia, e recebo a notícia inesperada, mais esperada da minha vida. Eu esperei tanto por você, meu filho, e agora o meu mundo rosa fica completamente azul com sua chegada. Às vezes as coisas fogem do que planejamos e idealizamos, mas você é o presente mais lindo que Deus já me deu. Disse Maiara sobre o bebê no Instagram. Lógico, mais uma pensãozinha alimentícia garantida, graças aos trouxas deslumbrados. Lembrando que esse sujeito parece que já tem cinco filhos. Um cão é um kamikaze serial. É um serial killer. Em entrevista exclusiva ao All Sport, Maiara conta que o relacionamento com o jogador entre idas e vindas durou dois anos. Durante esse período, ela afirma, Ele dava a entender com frequência que planejava se separar da mulher Cláudia Santos, com quem estava casado há 15 anos, e tem dois filhos. Eu repetia a ele que não servia para ser amante, e ele insistia que a situação iria se resolver. A influenciadora Maiara Kideroli se diz desvastada com a repercussão de sua gravidez. No Instagram, Maiara divulgou mensagem que recebeu de Cláudia assim que a história veio à tona. Os xingamentos eram explícitos. Respondi as mensagens dela com meu número. Me disponibilizei a conversar e ela me ligou. Enviei printas e provas de tudo o que ele me dizia. Ela me pediu desculpa por ter me ofendido e disse que, assim como ela, eu também sou vítima. Eu também me redimi, afinal, sei que errei. Só que não foi um caso qualquer. Ele dizia que me amava e eu acreditava. Ora, no final das contas, as duas são vítimas. Elas não tiveram a opção de não se relacionar com ele. Ele deve ter uma espécie de poder hipnótico que faz com que elas apenas obedeçam a seus mandamentos. Mulheres sempre tentam amenizar para o lado delas. desculparam os seus erros. E aí vem aquele velho clichê. Eu também sei que errei. Mas ele dizia que me amava e eu acreditava. Quer dizer, eu erro, mas é porque o homem me ludibriou. Ah, minha filha, para com isso. Se ele não fosse o jogador de futebol, você nem tomaria conta da existência dele. Eu estava vendo as fotos dela aqui. Claro que tem muita produção, né? Só que colocando do lado dele, você vê que isso é puro interesse. Não tem como enganar a realidade. E eu reparei que em nenhum momento ela diz que amava ele. Interessante isso. Jô e Maiara se conhecerem em um churrasco no Rio de Janeiro em 2019, segundo ela. À época, o jogador ainda atuava no Nagoya Gampus, do Japão. Demorei para ceder as investidas dele. Só que ele era muito carinhoso. Me tratava muito bem. Fui me envolvendo. Uh, que fofo. Me fiz de difícil. Mas ele era muito carinhoso e aí eu me envolvi. Engraçado, o Joãozinho dos Anzóis também é muito carinhoso. Mas você não vê ele com essas beldades de Instagram. Que estranho isso. Então, pessoal, no episódio de hoje vimos como ir para a sarjeta com o jogador Jô do Corinthians. Aula grátis que ele gentilmente nos mostrou na prática. E assim trazemos mais uma prova que nossos argumentos não podem ser refutados. Era isso aí, pessoal. Até mais.